Gente, começando mais um Minna Real. Hoje, dia corrido, porque o Bartolomeu teve que fazer uma cirurgia, uma pequena cirurgia na orelha. A orelhinha dele, ó. Ele tá com o curativo. Ele tá com essa proteção aqui pra ele não meter a patinha e ele acabar machucando. Ele tá com pontinho porque ele teve uma inflamação no ovelha. Por isso que agora a gente vai na Pet. Você tá gordo, hein, cara? Você tá muito gordo. Você tá muito gordo. Vamos tirar isso hoje, viu? Vamos? Aquele... de bebida mamãe. Hum, vamos? Vamos lá, médico, vamos? Vamos. Agora você vai tirar isso aí, se Deus quiser. Esse colar aí. Ficou muito ruim. Paiadinho do bichinho. Então, ele teve uma infecção no ouvido. Ele foi pra Pet tomar banho e pediu pra veterinária olhar. Ela falou que ele tinha uma infecção no ouvido. Que essa infecção tava com fungo oportunista, alguma coisa assim. E aí, desse fungo, tinha que fazer uma microcirurgia pra cortar a orelhinha dele. Pra tirar um sangue coagulado, sei lá o que que era. Mas a veterinária vai explicar direitinho pra vocês. Ah, muita gente também ficou perguntando, ah, por que que a Jo saiu? Gente, a Jo saiu porque ela quis sair. Ela quis viajar e cuidar do namorado dela. Por isso que a Jo saiu também. Muita gente ficou perguntando. A Rosana também teve que sair lá de casa. Porque a sogra dela teve um problema de saúde. E aí, pediu pra sair também. Ela tinha que cuidar da sogra. Porque a sogra cuidava da filha dela. E agora, ela teve esse problema de saúde. Ela tinha que cuidar da sogra e da filha. Então, tá na loucura já. Começo de ano, assim. Tudo mudando. Será que hoje tira, tudo bem? Um continho. Será que hoje tira? Não, oito, né? Porque ontem terminou. Ontem terminou. Vem. Matou, meu. Pelo amor de Deus. Sou marcada de tudo, né, filha? Todo dia que tu chega aqui, tu quer fazer isso? Tá, então ele ficava um pouquinho incomodado. É, então ele ficou incomodado. Tem toda anestesia, manipulação. Não, mas foi depois do curativo, é. Aí fizeram o curativo e ficou meio tristinho em casa. Aí eu liguei até pra Stephanie e ela falou, Ah, ele deve ficar com dor. Costou a orelha, deve ficar dobrada. Costo do curativo. Aí eu peguei e dei até um corte, na gás, pra dar uma aliviada. Mas não saiu a orelha daqui, não. Não saiu, não saiu, né? Ah, ontem já saiu. É? Não tá segura. Vem, Gatô. Vem, Gatô. Vem. Vamos lá. Bom, a gente lá, a gente tirou o colar, aí laça ele, é, tirou o colar. Vem, Gatô. Se você consegue colocar, não é vestido. Vem, vem. Vem, vai te colocar, filho. Vem. Vem, vamos lá. Vem, vamos lá. Vem, vai te riuscirão com a veterinária, não é? Não é? Pronto, 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 pronto. Deixa eu ver. Falei tudo de uma vez, né? Deixa eu ver. Pronto, 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 pronto. Acabou. Só passando cera agora, né? É, sai. Aí tem que estar limpando, daí você... Sim, na verdade, só passando agora o... O body top, que já vai nasce, que já vai também, já. Pronto. Volto. A doutora Natália vai fazer o coletivo agora, tá bom, Mirella? Tá. Obrigada, tia. Tchau, Gatô. Foi com o time do que eu falei no telefone, não foi? É, que é o próximo dia. Do dia da cirurgia. Isso aí. Isso aí, como é que é, Natália? Isso aí é que deu a inflamação no ouvido. Isso. Geralmente a causa primária é dentro da orelha, né? Provavelmente o títio ou por bactéria ou por cungo. Faço os dois mais comuns. Ou as duas coisas em associação. Mas pode ser por causa da orelha molhada? Sim. Ele tem essa orelha caída, né? Que tem esse acúmulo de pelo. Então o que acontece? Ficar úmido? E aí a umidade é bom. Né? A umidade e o quentinho que fica aí dentro. É, tanto que ele toma banho de 15 a 15 dias. O caso diz que o pelo dele demora pra secar. Sim. E aí acumula essa umidade pra disponer à infecção. Tá bom? E aí o que acontece? Começa a coçar. Aí eles balançam a cabeça. Igual, a gente brinca que fica o orelha igual de lutador, né? Por conta do trauma. Mas na verdade o trauma deles é de tanto chacoalhar a cabeça. Então acumula líquido por conta desse movimento da cabeça. Tá bom? Ele fica balançando toda hora. Isso, rompe um vasinho e acumula. Então o que a gente tem que fazer? Drenar. Tratar a infecção da orelha, mas também drenar. E aí existem várias formas. Tem gente que tem pra fazer a drenagem e usar a pomada. E tem gente que faz que nem a gente, tá? Porque na verdade essas não tem muito longe. É igual a orelha de lutador, gente. Sabe aquela orelha de lutador que fica assim, gordinha aqui em cima? Exatamente. É por causa disso. Eles vão estourando vasinhos por causa de trauma. E a dele também tava assim. Aí pra ela ter que ficar fazendo a pulsão, a gente vai fazer a cirurgia. Isso, tá bem rápido. Poxa, calma. Tá bom. A gente já vai embora, tá? Vamos fazer o curativo pra terminar de treinar e a gente vai embora. E aí, bota o roupa. Tô muito agitado, cara. Que coisa que você chegar. Ok. Você tem que ficar tão linda. Ai, corta o meu coração muito lichinho assim. Não, não. Não, não. Pode tirar. Calma. Você já vai tirar, tá bom? Fica quietinho que a mamãe já vai tirar. Pronto. Vem aqui. Ai, gente. Isso é um filho demais. Esses bichinhos e eles não vivem que nem a gente. Pronto. Pronto. Isso aqui já tá tudo arrebentado. Peraí, bota. Deixa eu tirar esse pelo daqui. A gente tá de cabelo. De pelo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Você tá aqui, segunda? Sim, tá tudo. Tá, eu tô de manhã, então dá pra gente marcar de repente 10 horas, segunda-feira. Tá bom? E se tudo der, se correr tudo certo, do jeitinho que tá, a gente tira. Ah, tá ótimo. Obrigada. E aí, fica até lá a medicação. Tá. Tá bom? Obrigada. Tchau, tchau. Galera, olha só, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e ative também o sininho pra receber notificações. Sabe por quê? Toda segunda e quinta, 9 horas da noite, tem vídeo novo aqui no Minarreal. Então, se vocês se identificam com essa família quase um pouquinho normal, se inscreva aqui no canal. Beijo. Obrigada, viu? E não esquece de deixar os seus comentários aqui embaixo, viu? Olha aí, ó. Mãe! Oi, amor! Vem, vim, 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 vim. Tá pesado? Tô muito. Vem. Ele é pesado. Ui! Mãe, Fabiola, já brinco com ele de cavalinho em cima dele? Ah! Não pode, né, filha? Tinha trofeira, tu vai estar aqui? Vou. Então, tu leva ele pra mim? Leve. Segundo, eu vou ter que retocar minhas madeixas, que olha que maravilhosa. Olha a raiz. Tá legal. Nem um pouco legal. Dá caminhada na rua. E depois você vai andar de bicicleta. De volta. Agora eu vou treinar pra perder a barriga. Eu quero andar de bicicleta. Não é isso? Baixou alguma coisa aqui? Como é que é a voz? Eu quero andar de bicicleta. Que medo, que medo. Vem cá, mãe. Faz essa voz parada. Vê se não dá medo, ó. Faz essa voz parada igual o zumbi. Eu quero andar de bicicleta. O que é que você ensina essas coisas, hein, menina? Foto?